A barreira foi montada no principal trevo de acesso ao município que liga Marmeleiro às cidades de Renascença e Flor da Serra do Sul. Aqui é o chamado Corredor do Sudoeste, pois integra três rodovias, duas estaduais e uma federal. Os manifestantes autorizam a passagem aqui, apenas de carros de passeio, caminhões com cargas vivas, perecíveis, de alimentos e ambulâncias. Os demais retornam ou estacionam no pátio do posto de combustíveis, que está lotado. Um carro pequeno está passando, ambulância, oxigênio, coisas do hospitalar, está tudo legalizado e está passando. O que não vai passar é coisas não perecíveis. Na manhã desta quinta-feira, segundo dia de protesto, a polícia militar esteve no local e conversou com os manifestantes. Como não tem nenhuma ordem judicial, a gente apenas realiza o patrulhamento e evita qualquer tipo de conflito. Até agora não houve nada, tudo tranquilo, pessoal pacífico. Então vamos torcer para que acabe logo esse movimento e tudo se resolva. O manifesto aqui no Sudoeste é em apoio ao movimento nacional organizado por caminhoneiros. Entre as reivindicações, o pedido de fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional e a destituição de ministros da Corte e a volta do voto impresso, além de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Em uma mensagem de áudio divulgada nesta quarta-feira, o presidente pediu que os manifestantes liberem as rodovias. Bolsonaro diz que a interrupção do trânsito prejudica a economia. Mesmo assim, os manifestantes não têm uma previsão para o término nos bloqueios. A gente não está sabendo de nada se é verdadeiro ou não esse áudio dele, então a gente vai permanecer.